Sabe aquele dia que você tem um milhão de coisas pra fazer? Você tem que viajar, você tem a impressão que tá esquecendo metade E você ainda quer gravar o que vai acontecendo Um pedaço de cabelo maior do que os outros aqui atrás da minha anelha O dia era tão corrido que eu quase esqueci o carregador do computador Eu saí pra jogar o lixo e meu vizinho me parou pra reclamar que eu tô ouvindo muito caos Eu tô atrasado e aconteceu mais um problema Eu comprei uma mercadoria na internet a semana passada e vai entregar amanhã Só que eu não tô aqui porque eu tô saindo hoje E eu liguei lá na companhia que vai fazer a entrega E eles não podem fazer nada porque eles vão entregar pro correio E o correio que vai entregar na minha casa Só que o problema aqui é que o correio não entrega em mãos Ele deixa na porta da sua casa Então quando você sai lá fora que você vê o pacote E como eu não vou estar em casa até domingo Eu tô com medo que eles vão deixar o pacote lá na porta da minha casa Pensando que eu tô lá E vai chover e vai molhar todo o pacote Então eu tenho que ir no correio pedir pra eles segurarem o pacote Pra quando eu chegar no domingo, na segunda-feira eu ir buscar Eu tô atrasado mais uma vez Eu sou vítima da lei de marco Eu cheguei aqui e a mulher saiu pra almoçar Ah, vamo lá, né? E-I-D-A 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 na fila fazia uns 10 minutos, quando eu percebi que eu já tinha feito check-in ontem pela internet. Cheguei cedo e ainda deu tempo de eu comprar meu café e o meu sonho de chocolate. Nesses aeronaves não servem comida boa, só amendoim, colacho e café. Então tem que comer menos de entrar, tem que aprender. Esse boné aqui me dá uma confiança cara, não sei por que viu. Estranfim 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 Música 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 Aeroporto General Mitchell Música Carro, carro, quero meu carro Música Meu lock é um problema sério pra mim, porque eu chego aqui e já começo a pensar em comida, caramba Música 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 Eu acho que seria uma boa ideia ouvir o GPS pra eu não me perder hoje. Vamos ver o que que toca nas rádios aqui de Milwaukee. Deixa eu aprender a ligar o rádio. Olha que céu cinza, cara. Eu estou perdido de novo. Me deram um carro com rádio digital. Você tem o carro certo? Peguei, né? Me deram um carro com rádio digital. Eu não sei o que acontece comigo, mas eu me perdi de novo. Essa merda desse GPS. Me avisa muito em cima da hora. Não tem. Entraram. Não tem como fazer curva. Um mês que começa a chover. Bonito. Então eu tenho que me virar, né? Tenho que escolher. Já passou já a forma que eu tinha que fazer. Eu não sei. Eu me perdi tanto que eu cheguei no meu trabalho e não cheguei no hotel. Estou perdido de novo. Já é a terceira vez que eu me perco. Terceira volta que eu faço. Eu não sei. O que é isso? Esse lugar tem umas entradas, umas curvas. Parece a plataforma 3 e 1 quarto do lado do Harry Potter. É 3 e 1 quarto? 9 e 3 quartos. Sei lá como é o número do lado da plataforma. Mas parece que não é o lado. É raining here. É hot in there. Eu estava aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Vamos lá, vamos lá. Bom, é isso aí, galera. Obrigado por me acompanhar e até mais. Um abraço, um beijo, um beijo. Tchau.